Papazô Vá! Vambora! Popo desce, popo desce, popo desce, popo desce, popo desce, popo desce, sobe, sobe, vai! Que parada é essa, novinha? Tá gostosa! Quebra, quebra! É pra descer, é pra descer bem gostosa! Que parada é essa! E vem, novinha, dança no paredão E quando toca o solo ela vai até o chão Ei, novinha, preste atenção Quando toca o solo ela vai até o chão É pra descer, novinha, é pra descer É pra descer bem gostoso! Fopo 10, 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 Fopo 10 Popô desce, popô desce, popô desce Tudo que tá no chão tem que subir E popô sobe, popô sobe, popô sobe Sobe, 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 sobe E popô sobe, popô sobe, popô sobe Desce, 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 desce E popô desce, 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 vai Desce que tá gostoso, desce que tá gostoso E Popo desce, Popo desce, Popo desce Popo desce, Popo desce Que que é isso? Desce o amor gostoso, mãe Isso é Papazone E apareceu o comando do solo novinha E Popo desce, Popo desce Que que é gostoso? Papazone Papazone